Aos poucos a rotina de Johnny Lucas volta ao normal. Arrumar o próprio quarto é uma obrigação, mas a ansiedade é ficar pronto para ir à aula. O retorno à escola é cheio de expectativas, tanto para ele quanto para a mãe. É uma conquista, é um presente, porque já há quase quatro anos que ele não frequenta a escola normalmente. Então isso é uma emoção na verdade. Lucas descobriu que tinha leucemia aos 12 anos, quando apareceram oito nódulos no pescoço. Os exames constataram alterações nos glóbulos brancos. O ideal seriam 10 mil leucócitos. Lucas estava com 161 mil, chegou a ficar 40 dias internado em coma. Depois de tanto tempo sem estudar, voltar à sala de aula é mais uma conquista. Johnny Lucas está no primeiro ano do ensino médio. A doença afetou a visão, teve coágulo no globo ocular, glaucoma e catarata. Por isso usa o computador. Independente das limitações, Lucas quer apenas ter uma vida normal, um bom convívio com os colegas e principalmente se dedicar aos estudos. Eu não lembrava mais de muita coisa, agora estou botando o cérebro para funcionar, que faz tempo que eu não estudo, faz tempo que agora vou correr atrás do tempo perdido. O jovem chegou a ser desenganado pelos médicos. Ele ainda está em tratamento contra a leucemia. Para ficar curado, apenas o transplante de medula óssea é a solução. A mãe carrega esperanças de encontrar um doador compatível. Ele não tem esse doador ainda, então eu peço a todos, aproveito a oportunidade para pedir para vocês se cadastrem no banco de medula óssea. A sua vida pode fazer a diferença entre a vida e a morte, não só do meu filho, mas de muitos que já foram embora. Muitos amigos dele que precisavam disso, do transplante, foram embora, partiram sem uma oportunidade. Eu peço a cada um de vocês que dê uma oportunidade para essas crianças, para tantas pessoas que necessitam do transplante de viver. É só isso, viver.